Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde. Vou responder agora a pergunta do Walter Sampaio. Ele pergunta aqui com o hashtag Chico Sepulveda Responde. Boa noite Chico. Antes de mais nada, sou muito fã do seu canal. Acompanho todos os seus vídeos e comentários que sempre ajudam os inscritos. Moro em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tenho 58 anos, 1,68m e possuo uma CB300R, ano 2015. Com 13 mil quilômetros. Espero vendê-la, se Deus quiser, ainda essa semana. Minha cidade tem muitas ruas de paralelepípedos, lombadas, inúmeros buracos e por isso quero adquirir uma moto alta. A utilização do veículo é somente para buscar minha esposa no emprego, fazer pequenas compras. Nunca viajo de moto. O percurso diário que faço não passa de 15 quilômetros. Minha dúvida, em qual moto adquiri, devo adquirir? Consiste nas... as seguintes, tá? Brói 160. E aí o legal é que o Walter coloca os valores. Já ajuda bastante para eu poder ajudá-lo. E vocês também. Brói 160, 14.400. XRE 190, 16.200. Cross 650, que ainda não sei o preço. E a nova Lander 250, 18.490. Vendendo minha moto, terei disponível 17 mil reais. E... Uma... CB300R? Bom, você deve ter dinheiro guardado. Terei disponível 17 mil reais. E pretendo comprar uma moto à vista, tendo com isso o poder de barganhar. Muito bom. No que diz respeito a Lander, é o medo dessa moto sair logo de linha, já que a Yamaha certamente logo colocará no mercado o motor da MT320. É 03 que ele quis dizer. É, tá. Ele tá querendo falar da Teneré 320. Poderia me ajudar? Abraço e agradeço a atenção, Walter Sampaio. Walter, seguinte. Você já tá dando aqui excelentes opções. Eu vou te dar a real mesmo, tá? Não aconselho você pegar uma moto muito cara, já que você... A não ser que você queira mesmo. Então, vamos pensar no custo-benefício? Então, a moto entre 150 e 190, né? Dessas três que você falou. Broiz, a XR é 190 e a Cross é 150. Estão mais do que... É, suficientes pra você. Você roda 15 quilômetros por dia, a Moto Trail vai ajudar aí a sua coluna. Mesmo você morando aí numa cidade que tem muito paralelepípedo, né? Que é a Nova Friburgo. E eu não vejo necessidade de você gastar tanto, né? Comprar uma Lander. E aí, eu também não digo pra você temer... Temer... Que ela saia de linha tão rápido. Mesmo eu batendo aqui na tecla que ela é uma moto de passagem. Mas eu não acredito que... O picolé de chuchu abra a mão da Lander, que é um nome forte, tão cedo. Então, acho que essa moto ainda tem uma longevidade aí de pelo menos cinco anos. E você não terá falta de peças, nem nada disso mesmo, que você decida comprar uma Lander. E essa moto tá excelente. Mas por uma questão de custo-benefício, e você diz que consegue aí 17 mil reais vendendo... Eu acho que... Pelo que eu entendi, você consegue vender a sua CB300R. E ainda com o dinheiro que você deve ter guardado, você conseguir 17 mil. Porque eu duvido que você consiga 17 mil nessa CB300R, tá? Se você... Não sei se é isso. Mas acredito que você juntando o dinheiro dela com o dinheiro que você deve ter guardado... Realmente você vai ter uma grana aí pra ganhar bem. E sempre legal você ter dinheiro pra pagar à vista. Dessas... Eu sei que muitos inscritos, quando tem... Brois, XRE... Sempre quando eu... É... Tem uma pergunta no Sepúlveda Responde... Muitos queridos inscritos colocam aqui, Chicão... Por que que você não indica a XRE 190? Muita gente acha que eu não gosto da XRE 190. Eu gosto, tá? Mas só que eu acho que o valor dela não é um valor adequado à categoria dela. Ela é uma categoria fantasma. É uma categoria limbo. Ela fica no meio entre uma moto de 150 e uma moto de 250. Como é que você vai pagar? E aqui ele tá falando o valor de lá, né? Do Rio de Janeiro. Dezesseis mil e duzentos numa moto de 190. Então eu não... Eu acabo não curtindo muito, assim... Pagar um valor tão alto, assim... Olha, a diferença de uma Brois pra uma XRE é de dois mil e duzentos reais. Não, desculpa. É dois mil reais. Dois mil reais de diferença. Tô arredondando aqui. Dois mil reais. E, sinceramente, o pessoal fala muito... Ah, mas a XRE 190 tem mais final. Ela tem realmente um painel com computador de bordo. O consumo é bem legal. Isso eu tenho até que me retratar. Porque eu fico levantando muito a bola do painel da Crosser. Mas o painel da XRE 190 é superior. Eu acho bonita a XRE 190. Mas eu prefiro a Crosser. Mesmo assim, tá? Eu acho que nessa situação, menos é muito mais. Você vê que eu nem falei da Brois. A Brois pra mim já tá fora de cogitação. Eu não recomendo mais a Brois. Quando ela tinha ainda a versão ESDD ou ESD, que tem o freio a disco na roda traseira, eu ainda recomendava quando um inscrito me perguntava sobre segurança, freio e tal. Porque a antiga Crosser 150 não tinha freio a disco na roda traseira. Então eu recomendava muito a Brois também. Quando se falava em freio. Mas eu prefiro mil vezes a Crosser. Mesmo quando ela tinha freio a tambor na roda traseira. Então eu continuo indicando a Crosser 150. Tá bom, Walter? Vá de Crosser. Não vá de XRE 190. Porque você não vai precisar dessa moto. Você não vai precisar dessa potência. Você não vai usar isso em viagem. Se você fosse, tivesse colocado, olha, eu preciso usar garupa e viajar entre essas três motos. Tá bom. Vai de XRE 190. Mas no seu caso, é deslocamento no meio urbano. E aí você vai precisar de um auto-trail. Porque você, pra você não ter problema de coluna. Então você já colocou aqui na mesa. Já colocou a mesa. Ótimas opções. Mas dentre todas essas, eu vou pelo custo-benefício. Crosser 150. Você tem aí freio ABS na roda dianteira. Freio a disco na roda traseira. Economia. Você faz aí até 38 km por litro. Tem relatos aí de 40, dependendo da tocada. É uma moto que tem um painel muito bom. Infelizmente, não tem computador de bordo, né? Que é consumo instantâneo, consumo médio de combustível e algumas outras cocitas. Não tem. Mas é um painel muito completo, muito bom. A moto tá linda. A moto é bonita. Motor muito durável. Esse motor já é consagrado. Esse motor 150 da Yamaha. Então, vai de Crosser 150, tá? Não acho necessário você, pelo seu pequeno percurso de 15 km, ir buscar sua esposa. Eu acho que você não precisa. Então, eu acho que a Crosser tá na mesma faixa da Bross, tá? Você falou aqui 14.400. Eu acho que a Crosser tá nessa faixa aí, entre 13 e 14 mil. Então, vamos lá. Se você tem 17, você vai economizar aí 4 mil reais sobram. Então, desses 4 mil, você vai pagar imposto, né? Você vai pagar aí o IPVA, placa, emplacamento, não sei o quê. IPVA, não. Você vai pagar emplacamento, transferência. Você vai gastar uns mil reais aí. Sobram 3 mil reais. Desses 3 mil, Walter, compra um equipamento legal, tá? Compra um capacete legal. Compra uma jaqueta, uma luva. Então, guarda o dinheiro, aplica e faz alguma outra coisa que você queira, tá? Mas não pega a moto 250, não. Vai de Crosser, tá certo? Bom, mas, Walter, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no canal, nós somos uma comunidade e um fórum de discussão. A minha opinião é essa. Mas nós temos mais de 58 mil inscritos que participam e que assistem e que comentam. Eu fico muito orgulhoso que esse canal aqui, nós temos visualizações razoáveis, mas o engajamento e os comentários têm alta, alta participatividade, alta participação dos meus inscritos. Eu fico muito feliz com isso. Então, vou pedir para você, Walter, que leia todos os comentários, tá? Leia os comentários porque o pessoal vai te orientar. Cada um vai dizer alguma coisa e aí você vai pegar o bom de cada opinião e vai tomar a sua opinião, tá? Vai tomar a sua decisão na realidade. Tá bom, Walter? Então, galera, vamos ajudar o Walter. Coloca aqui a opinião de vocês. Eu sei que muita gente vai falar. Pô, XRE 190 é melhor, Chicão. É melhor, tá? Mas, galera, ele não vai viajar. Ele não precisa de potência, tá? Ele precisa de economia, tá certo? A moto Trail, com a suspensão boa, ele precisa de economia. Ele vai buscar a esposa dele, vai fazer pequenas compras. Então, ele vai precisar só de economia. Vamos pensar nisso? Então, volta. Espero ter ajudado, tá certo? E você que está assistindo aqui o meu canal, gosta de rifa, quer participar de sorteio, comprando aí e tentando a sorte, com uma moto pagando 20 reais e levando a moto zero quilômetro, eu tenho a rifa de uma Linde 125, que é uma escuta zero quilômetro, lá por 20 reais. Uma CB400, 1981, uma relíquia. E essa moto é minha e do Motoka 071, que a gente vai fazer a rifa para a nossa viagem a Patagônia em 2020. E a gente vai comprar duas Royal Winfield Himalayan, tá? Esse é o plano, então a gente precisa muito da ajuda de vocês para que a gente termine essa rifa. Acesse lá, chicosepulveda.com.br. A rifa está por 40 reais. A gente precisa correr contra o tempo para terminar essa rifa, para a gente poder comprar essas duas motos e começar a testar a moto e fazer todas as revisões para quando a gente fizer a viagem, a moto está toda já revisada e já amaciada, tá bom? Além disso, até o dia 12 de abril, a MT-07 será... As vendas serão finalizadas e depois do dia 12, 5 ou 6 dias úteis depois, a MT-07 será rifada. Finalmente, não vai ter prorrogação. Então, você que ainda não comprou, corre, vai lá no meu site, seleciona lá a tua reserva e participa dessa rifa. São 80 reais, tá? Demorou pra caramba, mas finalmente saiu. Eu sou o único canal que faz rifa de MT-07 no Brasil todo. Essa moto está linda. Ano 2015, ela não tem ABS, tem 23 mil quilômetros rodados. A moto está muito filé, muito novinha, tá bom? Além disso, tem um kit motovlog com capacete, luva, jaqueta e uma câmera, a SJK S7000. A mesma câmera que eu uso aqui no canal, por 10 reais, tá bom? Bom, pessoal, eu conto com a participação de vocês nessas rifas, principalmente na rifa da CB400. Eu e o Motoka, a gente precisa muito do apoio de vocês. Eu vou enfatizar mais isso nos meus vídeos, sempre no final do vídeo, tá? Pra que muitas pessoas, mais pessoas, possam acessar. Tem muita gente que acessa aqui o meu canal, mas não sabe que tem rifa a Holanda e que eu tenho um site, tá bom? Então acessa lá, chicosepulveda.com. Principalmente ajuda lá nessa rifa da CB400, pra que eu e o Motoka possamos comprar as nossas motos, pra gente poder viajar em janeiro de 2020, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado a todos que participam das rifas. Muito obrigado a você que é meu inscrito, que me assiste. Deixa o joinha. Se você não quiser clicar nesse sininho aqui, saiba que todos os dias, às 7 da manhã, tem vídeo aqui no canal. Beijo, muito obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.